Quero te apertar Sender o teu cheiro entrando em mim Dançar a lambada, meu bem, mesmo assim Como é gostoso lambar, meu amor Esta lambada te dá mais sabor Quero mais lambada, amor, quero mais lambada Ter a tua pele pertinho de mim Dá-me mais lambada, amor, dá-me lambada Mas dançar a lambada contigo é demais Quero mais lambada, amor, quero mais lambada Ter a tua pele pertinho de mim Dá-me mais lambada, amor, dá-me lambada Mas dançar a lambada contigo é demais Mexe comigo, me faz vibrar Mexe comigo, me faz dançar Nessa paixão, nesse calor A tentação é você, meu amor Sender o teu cheiro entrando em mim Dançar a lambada, meu bem, mesmo assim Como é gostoso lambar, meu amor Esta lambada te dá mais sabor Quero mais lambada, amor, quero mais lambada Ter a tua pele pertinho de mim Dá-me mais lambada, amor, dá-me lambada Mas dançar a lambada contigo é demais Quero mais lambada, amor, quero mais lambada Ter a tua pele pertinho de mim Dá-me mais lambada, amor, dá-me lambada Mas dançar a lambada contigo é demais Quero mais lambada, amor, quero mais lambada Ter a tua pele pertinho de mim Dá-me mais lambada, amor, dá-me lambada Mas dançar a lambada contigo é demais Quero mais lambada, amor, quero mais lambada Ter a tua pele pertinho de mim Dá-me mais lambada, amor, dá-me lambada Mas na sala lavada contigo é demais Que é mais lavada amor, que é mais lavada Que é a tua mente